Olá, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Tô um pouquinho rouca, não liguem pra minha voz, a garganta um pouquinho, né, irritada, mas tô aqui. Bom, hoje o vídeo é sobre maquiagem e eu quero que você venha acompanhar comigo, eu fazendo essa maquiagem que eu estou usando. Tô usando só produtinhos nacionais, fiz aqui uma seleção de produtos legais que eu gosto e fiz essa maquiagem. Você quer aprender? Vem acompanhar! Bom, gente, vamos lá então começar essa maquiagem completa com produtinhos nacionais. Fiz aqui uma seleção de coisas que eu gosto, de produtos nacionais, e vou fazer uma maquiagem, assim, super legal, que você pode usar tanto pra dia, como se você quiser dar uma repaginada, pode reaproveitar e usar ela pra noite também. Bom, então vamos começar, gente, fazendo os olhos. Eu gosto de começar pelos olhos pra depois não ter que ficar refazendo a região da pele, né, próxima do olho. Bom, vou começar usando esse lápis aqui da Quindice Berenice. Esse é um lápis na cor preta, lápis para olhos. Esse aqui, ó, na cor preta. Bom, vamos lá então. Eu vou fazer aqui, olha, próximo rente auxílio, um delineado bem... sem ficar muito perfeito, não precisa ficar muito perfeito, porque a gente vai dar uma esfumadinha nele, e não vou deixar ele delineado, marcado. E um pincelzinho de esfumar, eu vou usar esse daqui também, da Quindice Berenice, ele não tem numeração, ele é pincel esfumador gatinho. Porque ele é chanfradinho, tá vendo a pontinha dele? Então a gente vem esfumando, tirando aquela marcação. Com isso a gente já cria, já, um olho esfumadinho. E com o mesmo lápis preto, gente, eu vou aplicar aqui embaixo, na linha d'água também. E esfumar também. Pra fazer essa parte de esfumado, gente, o lápis tem que ser bem macio, tá? Esse lápis aqui, ele é bem macio, os lápis geralmente cajal, ele tem essa textura bem macia, olha, que você pode, que você consegue, tá vendo, olha, arrastar ele e fazer esse efeito de esfumado. Se não for um lápis macio assim, não tem, não tem como fazer esse esfumadinho, tá bom? Pronto, agora a gente vai colar tudo isso com uma sombra em pó. Essa sombra aqui em pó é da, quem disse, Berenice também. Deixa eu ver se eu encontro aqui a cor dela. Quem disse Berenice? Cor cinzete. Tá? Acho que é isso, cinzete. Ela é um meio chumbo, cinza, uma cor mais... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. É lindo esse... Ó. Ela é meio um chumbo, meio puxado pra um tom roxinho, bem delicado. Super bonita essa sombra. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouquinho dessa sombra com o mesmo pincelzinho que eu esfumei e vou aplicar em cima do esfumado. Bom, agora vamos fazer o outro olho. Vamos lá. Vamos fazer outro olho. Lápis preto. A gente vem... Bom, agora a gente vai caprichar na máscara de cílios. Eu vou usar essa daqui da Wonder Lash, da linha Bruna Tavares, tá? Então, vamos agora caprichar na máscara. Bom, agora, gente, vamos começar a fazer a pele? Bom, vou usar essa base aqui da Natura Una, tá? É uma base anudime, leveza e vitalidade. Ela é uma base serum, ela é bifásica, então tem que agitar bastante pra ela aqui fazer a misturinha e aí a gente começar a usar. Vou usar o pincel também da Natura pra fazer a aplicação dela. Vou aplicar aqui na mão. Bom, base aplicada. Agora, vamos lá aplicar o corretivo. O corretivo eu vou usar esse daqui da linha Natura também, da Aquarela. O corretivo eu vou espalhar aqui com a esponjinha. Essa esponjinha é da Oceane, da linha da Mari Marsat. Bom, pele não é feita. Agora, gente, eu vou usar esse bastão aqui contorno da Candice Siberenis também. Ele tem o lado iluminador, sem brilho, tá? O opaco e o lado contorno, tá? Então, eu vou usar esse lado aqui. Vou pegar aqui com o pincelzinho, olha, pra fazer aqui o contorno que eu gosto de contornar. Aqui. Eu gosto de pegar assim com o pincel, que ele fica mais suave, sabe? Não fica aquela coisa muito forçada. Então, é só pra dar um efeito mesmo de profundidade aqui nessa região. Pronto. Agora, vamos ao blush. Blush, vou usar esse daqui da Vult. Blush, é um blush chique. E eu vou usar com esse pincelzinho aqui da Candice Siberenis. Também vou pegar aqui, olha. Poderia também aplicar com a mão. Sem problema nenhum. O blush, ele dá esse ar de corado, né? De saúde. Bom. Blush feito. Agora, vamos ao iluminador. O iluminador, eu vou usar esse daqui da Natura. Tá? É super bonito esse iluminador aqui. Ele é da Natura Aquarela. Iluminador, iluminador glow. Bom, o iluminador eu vou usar com esse pincelzinho aqui também, da Candice Siberenis. Daquele meu kitzinho de pincéis, mini-pincéis. Bom, agora, com esse mesmo iluminador, eu vou dar um tchan nos olhos. Aqui no canto interno. Super efeito, super bonito. Bom, agora, o que que falta? Vamos, vou selar aqui essa maquiagem com essa... Com o pó, aqui, esse pó da Vult. Eu vou selar um pouquinho essa maquiagem. Com o pincel... Bom, vou usar o mesmo pincel que eu fiz a base. Não, o mesmo pincel que eu usei o blush. Pronto. Maquiagem selada. Agora, o próximo passo é a gente fazer o quê, gente? Eu vou dar um tchan na sobrancelha. Tem algumas falhinhas aqui, aqui embaixo, e eu corrijo ela. Eu gosto de corrigir com esse lápis aqui, da Candice Siberenis também, que ele é duo. Um lado ele é o iluminador, né? Um lado ele é bege, o outro lado é a cor da sobrancelha, que eu acho ela uma cor super suave, que não fica carregado pro meu tom de pele. Eu só realmente preencher as falhinhas. Eu não mudo o formato dela, eu não gosto de mudar o formato dela. O formato dela é fina mesmo, mas tudo bem. Eu só realmente preencho onde não tem pelo. E agora, pra dar um acabamento nela, eu gosto de usar essa máscara de sobrancelha aqui, também da Candice Siberenis. Eu venho penteando ela e esfumando o lápis que eu apliquei. Que aí fica um efeito super natural. Aí eu venho, com a máscara de cílios, eu venho esfumando o lápis que eu apliquei, ficando um efeito super natural, um acabamento super bonito. Bom, gente, maquiagem feita. Agora, o batom, como os olhos já estão bem marcados, né, o olho mais escuro, eu vou usar esse lápis batom bronze da Candice Siberenis, que veio no meu kitzinho de mini pincéis. Então, a gente, vou usar um lápis mais nude. E aí, gente, vocês gostaram dessa maquiagem? Bom, é uma maquiagem, assim, com o olho mais marcado e tal, mas é possível usar essa maquiagem, sim, de dia. E se você quer transformar essa maquiagem pra noite, você pode carregar um pouquinho mais no brilho. Talvez uma sombra com glitter, você pode aplicar aqui em cima, você pode brincar muito com essa maquiagem. Ou o próprio iluminador, você pode iluminar um pouquinho aqui, olha, abaixo da sobrancelha, olha. Aplicar aqui. Dá também um efeito bem legal pra usar à noite. É isso, gente. Bom, se você gostou desse tipo de vídeo aqui, fazendo maquiagem, né? Deixa aqui o seu like. Se você tem alguma ideia de vídeo, coloca aqui nos comentários pra gente saber aqui as ideias que vocês têm. Talvez dessas ideias, elas virarem vídeo, tema de vídeo, enfim. Se você ainda não me segue lá no Instagram, vai lá, me segue. Tem bastante coisa legal também por lá, coloca bastante coisa. Se você ainda não é inscrito no canal, vai lá, aproveita, se inscreve, tá? Não esquece de ativar o sininho de notificações. Temos vídeos aqui, temos vídeo aqui no canal toda quarta-feira, logo cedinho sai vídeo. E é isso, gente. Bom, essa maquiagem aqui, olha, agora eu vou trabalhar com essa maquiagem. Tô fazendo isso aqui logo cedinho. Vou aproveitar essa maquiagem durante o dia. e esse batom aqui mais nude, ele dá esse efeito mais neutro, né? Fica uma coisa mais suave. Certo, então, gente? Bom, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!